Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, muito bom dia a todos. Eu estive viajando esses últimos dias aqui na Baixada, cheguei ontem, desde sexta-feira eu estava aqui na região do Cedral, na região de Cururupu, Mirinzal, e a estrada ainda de Mirinzal, a Cururupu ainda está com muitas dificuldades para chegar lá. Então, vou encaminhando um documento, o senhor governador, para que mande verificar, principalmente, um trabalho de tapa-buraco, com a situação é difícil, bem como também, aqui saindo Cururupu também, a estrada já está um pouco ruim. Nós estivemos dia 8 e dia 6 de novembro, na cidade de Santo Antônio do Ropes, onde ali fomos acompanhar o lançamento da pré-candidatura da nossa amiga Dona Marinha José, que é do partido PC do Mê, do meu partido, onde ali se fizeram presente diversas lideranças locais. Tivemos também a presença do deputado da região, Vinícius Louro, do ex-deputado Raimundo Louro, e foi uma grande festa. E também do ex-prefeito, doutor Napoleão, vereadores também, e vários presidentes de partidos, tem uns 9 a 10 presidentes de partidos naquela pré-candidatura. E conversamos com a população, e ali hoje um problema sério é a falta d'água naquele município, de Santo Antônio do Orlo, que tem de vista que está entre os 5 municípios que mais arrecada no estado do Maranhão. Então, é uma arrecadação muito grande, e nós ficamos surpresos com o problema de água. Alguns falam que foi a termoelétrica que perfurou alguns poços, com 600 metros cada um, e o certo é que a situação é gravíssima, com a falta d'água. Então, estamos encaminhando um documento ao seu governador, bem como ao diretor da CAEMA, para que possa fazer o estudo e verificar o que está havendo. Se realmente, se é razão da TV elétrica, que, segundo as pessoas, depois que ela chegou, e andou perfurando uns poços muito profundos, realmente nós não sabemos qual é a origem de tanta falta d'água. E também as pessoas ali, reclamo e peço muito também, a instalação de um restaurante popular. Mas é um município com uma quantidade de pessoas ainda pequenas, tendo em vista alguns municípios em grande porte, mas é uma cidade pequena. E os problemas, muitos, o que nos deixou preocupados é que é um município com uma arrecadação grande, está entre os cinco que mais arrecada no estado do Maranhão, incluindo São Luís, e é um município relativamente pequeno e com problemas muito grandes de esgoto, infraestrutura, problema sério, mas o problema principal é a água, que a população não tem e todos reclamam. Então, nós estamos encaminhando, como eu disse, ao diretor da CAEMA, para que ele possa encaminhar técnicos até aquele município, tendo em vista que a água lá é da CAEMA, para que possa resolver esse problema que está afligindo aquela população. Atenção aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.